Só te ligo quando tô com fome Desce mais um pouco, não tô lembrando o seu nome Chega às duas e cê sai às onze Larga desse otário que só te deixa com sono Vem cá, fuma mais um nessa, ué Pague em dólar, mimo pra me apê Não vai desanimar, te levo pra voar Carburando no estúdio, deixando essa planta queimar Só desce, desce levemente Aquece, esquece, deixa tão quente Não espere minha ligação, nem fica nessa ilusão Não vou voltar pra sua mão, nem pra sua cama Só te ligo quando tô com fome Desce mais um pouco, não tô lembrando o seu nome Chega às duas e cê sai às onze Larga desse otário que só te deixa com sono Me diz o que você faz quando eu não tô perto pra esquentar o teu colchão Não consegue procurar meu tapa em outras mãos Foda que ela não tem piedade Desce e sobe olhando no fundo do olho Me deixa sem opção Dentro da X5 ela quer vir mamar Eu sou um pipete bom, não vai se aproveitar Tá procurando alguém que te aqueça Eu sei que ela ainda vai me dar dor de cabeça Só te ligo quando tô com fome Desce mais um pouco, não tô lembrando o seu nome Chega às duas e cê sai às onze Você me entretenha, essas outras só me dão sono Que bunda de noite Que bunda de noite Chega às duas e cê sai Chega às duas e cê sai às duas Onde dorme Chega às duas e cê Gmail Chega às duas e cê Census